Marcelo, aqui Marcelo, se não fosse para ser desse jeito, não seria operar o Pilarzinho, né? Realmente, isso aqui é Pilarzinho. Primeiramente, queria agradecer a torcida do Pilarzinho, que não parou de cantar um minuto sequer no jogo. Mesmo com 2x0 para os caras, para parabenizar o time do Novo Mundo, o time top, seu Ivo Petri, parabéns. A torcida do Pilarzinho mostrou o que é uma torcida de verdade, não parou de cantar um minuto sequer. Parabéns Pilarzinho, parabéns Pereira, por um ótimo trabalho que você vem desenvolvendo na sua urbana. Parabéns.